Então, minha querida Neca, cultura são manifestações de um povo, né? Eu amo o Amapá, eu amo minha cidade, Macapá, eu amo cada artista que faz arte no estado do Amapá. Assim como eu, meus parceiros que labutam a cada dia, pelas noites, os artistas plásticos, né? Os literários, para se fazer um livro, as dificuldades...